Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e jogo, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Virei um grande rio da vida Claro e como um cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum amor Virei os olhos de Jesus E só querei seu corpo em mim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum amor Virei os olhos de Jesus E tomaré meu mestre querido Não haverá mais noite ali Legenda Adriana Zanotto